Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 18 de setembro, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. O presidente do PL fala sobre situação das candidaturas em Três Lagoas. A jornada TEC leva conhecimento e tecnologia para estudantes. Hoje nós vamos iniciar a série de entrevistas com os candidatos a prefeito da nossa cidade. Daqui a pouquinho, o nosso entrevistado será o candidato do PSDB, Cassiano Maia, que já está aqui na nossa emissora. Daqui a pouquinho, uma entrevista ao vivo com Cassiano Maia, abrindo então esta série de entrevista com os candidatos a prefeito de Três Lagoas. 6h35, vamos agora com os destaques do setor policial, com ele, Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Daqui a pouco vamos falar de tráfico de drogas. Mais um adolescente apreendido vendendo drogas em Três Lagoas. Todos os detalhes já já aqui no RCN Notícias, Ana. Combinado, Alfredo. Agora são 6h35min, 6h35min e agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para Três Lagoas nesta quarta-feira e também em toda a região. A previsão para esta quarta-feira aponta céu ensolarado e variação de nebulosidade em Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 17 graus e a máxima poderá chegar a 32. Em Paranaíba, a mínima é de 18 e a temperatura máxima de 36 graus. A Aparecida do Taboado registra a temperatura mínima de 18 e a máxima de 35. Inocência tem mínima de 18 graus e a máxima de 35. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 17 e a máxima deverá ser de 32 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quarta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que está ligadinho aqui no RCN Notícias. 18 graus é temperatura neste momento aqui em Três Lagoas. Friozinho, né, Ana? Gostoso. Gostoso, a temperatura está agradável hoje, né? Muito bom. E 71% é a pressão atmosférica aqui, a umidade relativa do ar e vai cair para 42% à tarde lá pelas duas horas da tarde. Ou seja, aquela secura ainda continua fazendo parte ainda, né? Começa bem, né? Bem alta, mas cai durante o dia. E abrindo a janela aqui para o céu de Três Lagoas, está aí um céu bonito para essa quarta-feira, essa meiuca de semana aí, o sol vindo com força total, mas muita poeira no ar também, né, Ana? É, infelizmente, né, Antônio Luiz? E a previsão, então, gente, para esta quarta-feira é de tempo quente e seco que deve predominar nos próximos dias em todo o Mato Grosso do Sul, viu, gente? Então, não tem previsão de chuva para esta quarta-feira. O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima explica que a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica favorece esse tempo quente e seco, que a umidade relativa do ar deve ficar em baixa nos próximos dias, viu, gente? Próximo, sabe de quanto? 10% a umidade relativa do ar, muito baixíssima. O recomendado pela Organização Mundial da Saúde é pelo menos 60%, acima de 60%. E a previsão, então, para hoje aqui em Três Lagoas é de calorão, viu, gente? Agora são 6 horas e 38 minutos, 6 e 38. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Fique à vontade para você interagir com a gente. Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, o nosso WhatsApp é o 999840163. E daqui a pouquinho nós vamos entrevistar Cassiano Maia, candidato a prefeito do PSDB, já está aqui em nossos estúdios, na nossa emissora, já já é o nosso entrevistado do dia. Daqui a pouquinho vocês vão saber aí quais são as propostas, né, do candidato do PSDB para a Prefeitura de Três Lagoas, para a nossa cidade. Daqui a pouquinho no RCN Notícias. 6 horas e 38 minutos, 6 e 38. Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo as informações para a gente do setor policial. A gente já começa falando de um adolescente que foi apreendido vendendo drogas. Alfredo Neto, bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que nos acompanham nesta manhã. Ana, infelizmente, mais um adolescente flagrado pelas forças policiais no delito do tráfico de drogas. Ontem, policiais civis da terceira delegacia de polícia civil faziam rondas pela região do Novo Oeste, onde eles buscavam por atos ilícitos, pessoas cometendo venda de drogas e também buscas de mandatos de prisão, pessoas que estavam com mandatos de prisão expedidos. Durante aquelas rondas ali dos policiais civis, os investigadores flagraram dois adolescentes em conversas ali próximo ao residencial Andorinhas e ao perceber a aproximação do camburão, esses adolescentes ficaram nervosos. Os policiais conseguiram fazer a abordagem desses adolescentes. Aonde um de 17 anos foi revistado e com eles, os policiais encontraram 15 tronchinhas de maconha, além de 15 reais em dinheiro. Para os policiais, o adolescente confessou que fazia a venda do entorpecente, foi levado para a terceira delegacia de polícia civil, aonde foi feito aí os trabalhos de praxe, de autuação, o conselho tutelar e os pais foram chamados. Como não é, já dignei de prisão, o adolescente foi colocado em liberdade, vai responder na vara da infância e juventude. E agora a polícia trabalha na tentativa de descobrir outros adolescentes que estão nesse ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Infelizmente, mais um adolescente que é levado para a delegacia nesse ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Infelizmente, semanalmente, estamos trazendo aqui, Ana, essa divulgação. Aqueles que não estão fazendo a venda do entorpecente, estão praticando furtos ou até mesmo roubos. O outro adolescente que estava com ele confessou que teria ido lá para comprar o entorpecente e fazer o uso dessa maconha, pressou esclarecimentos e foi liberado. Infelizmente, é a adolescência que vai cada vez mais fazendo parte do plantão policial, Ana. Pois é, Alfredo, mas não foi a única ocorrência registrada. A gente fala agora de uma criança que foi atropelada. Isso mesmo, Ana. Ontem, no final da tarde, o SAMU, a Polícia Militar e agentes municipais do Departamento de Trânsito foram chamados para comparecer no bairro Jardim Alvorada, na rua Eurides Chagas Cruz, onde uma criança de 10 anos acabou sendo atropelada por um carro. A mulher que dirigia o veículo EcoSport, uma senhora de 69 anos, contou para os agentes municipais de trânsito que ela seguia do sentido bairro Vila Nova para o Jardim Alvorada, quando, ao se aproximar de uma escola municipal, uma das crianças que estava ali na saída escolar, em uma bicicleta na contramão, acabou batendo contra o carro dela. Segundo essa senhora, a adolescente, essa criança, perdão, estaria nessa bicicleta na contramão, sofreu uma queda, acabou batendo com o rosto no solo e sofrendo várias escoriações e lesões na face. O serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, foi até o local, aonde prestou os primeiros socorros para essa vítima. O corpo de bombeiros também foi chamado, mas não precisou intervir e a criança foi levada para a UPA, a unidade de pronto-atendimento. Após coletar as informações, os policiais militares do Deptran, o departamento de trânsito do 2º Batalhão, foram até o DEPAC, aonde registraram o boletim de ocorrência por lesão corporal praticada por acidente de trânsito. Fica o alerta para aqueles motoristas de carros, motos, caminhões, nas proximidades de escola, por conta do alto fluxo de crianças. Infelizmente, Ana, é flagrantemente notório que muitos condutores, não é esse caso, vamos deixar bem claro, não sabemos ali se essa mulher estaria correndo ou não, mas nas demais escolas, sejam municipais ou estaduais, o abuso de velocidade por parte de muitos condutores. Aqueles que não abusam da velocidade, acabam abusando nas manobras. Motociclistas que passam empinando próximo a essas escolas, outros motoristas de caminhões que passam com excesso de velocidade, numa situação como essa, onde uma criança acaba atravessando a rua sem olhar para o lado, ou andando três, quatro bicicletas, uma do lado da outra, ou até mesmo na contrabão, o acidente pode ser muito mais grave do que esse que acabamos noticiando. Infelizmente, precisa redobrar a atenção, principalmente nesses pontos de maior fluxo de crianças e adolescentes, Ana. Exatamente, obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. Seis horas e quarenta e três minutos, seis e quarenta e três. Antônio Luiz, tem um recadinho para a gente agora, Totó? Isso mesmo, Ana, tem um recado aqui para você sobre o Hospital Auxiliadora, que tem o pronto atendimento de convênios, onde você encontra tudo o que precisa para a sua saúde, afinal de contas, são cerca de quinze médicos clínicos, especialistas, vinte e quatro horas, isso mesmo, o dia todinho e todos os dias. Tem também o Centro de Especialidades Médicas, que é onde você encontra médicos especialistas e uma equipe multidisciplinar à sua disposição, sempre oferecendo o melhor tratamento. São mais de vinte convênios atendidos, além do particular, com o suporte completo deste hospital, que existe aí há mais de cento e cinco anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região. Ana? Seis horas e quarenta e quatro minutos, seis e quarenta e quatro, daqui a pouquinho, entrevista com o candidato do PSDB, Cassiano Maia, é o nosso primeiro entrevistado desta série de entrevistas, já, já, o doutor Cassiano já está aqui na nossa emissora, nós vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. Valorizando o seu ambiente. Ciclob Metalcred, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização, tecnologia e inovação na palma da mão. A promoção Família Tudo já fez a felicidade de muita gente e agora chegou a vez da criançada. No dia das crianças, tem uma casa de boneca e quatro vale-brinquedos de quinhentos reais. Ah, para participar já sabe, né? Compre nas empresas parceiras. Você também concorre interagindo nas rádios Band FM, Cultura FM, na TVCHD e nas nossas redes sociais. Alternativa Náutica, Panificadora Shopping do Pão, Ótica Especializada, Boutique do Café, Implanto Prime, Deise Sobral Brand e Yes Cosmetics. Karina, Elétrica 3, HD Solar. Família é tudo. Próximo sorteio, 10 de outubro. Mais uma promoção. Grupa IC. Juntos, a gente faz a diferença. Vem aí a Sexta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Dia 10 de novembro, a partir das 11, no Arena Mix. Venha com a sua família saborear uma deliciosa costela de chão preparada com carinho pelos nossos voluntários. E o melhor, você estará ajudando o Hospital Auxiliadora a cuidar de quem mais precisa. Garanta já seu ingresso na entrada principal do hospital ou com os colaboradores. Toda renda será destinada à compra de poltronas para as enfermarias. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. Participe! Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços, passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da FastHelp. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WATS 984424443. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro, valorizando seu ambiente. A Ruiz Climatização tem o que há de mais moderno no mercado em gestão de climatização. Com a implantação de um plano de manutenção, operação e controle através de sistema moderno e transparente, você pode gerenciar seus equipamentos na palma da mão. Evite gastos desnecessários. A Ruiz Climatização tem as melhores soluções para a otimização da climatização de sua empresa. Agende uma reunião pelo WATS 13997901827. RCN Notícias Agora sete horas e quarenta e oito minutos, aliás sete não, seis e quarenta e nove para ser mais exato. Você está acompanhando o RCN Notícias, compartilhar para você essa novidade incrível que é a Financial Imobiliária, trazendo aqui para Três Lagoas um empreendimento exclusivo que é o La Paloma Residência. Respirar qualidade, inspirar a viver. No La Paloma você encontra terrenos a partir de 360 metros quadrados que são projetados para proporcionar liberdade e bem-estar sem abrir mão da sua privacidade e da sua segurança. Imagina aí estar perto de tudo que você precisa, da melhor localização de Três Lagoas a apenas dois minutos da Lagoa Maior. é a combinação perfeita entre conveniência e tranquilidade. Então não espere mais para começar o seu projeto de felicidade no La Paloma Residência. Viva o melhor da vida no La Paloma. Quer saber mais sobre tudo isso? É só mandar um WhatsApp aqui para o 999-397426 ou ainda você pode acessar www.financial.com.br Ana? 6 horas e 49 minutos, 6 e 49, já já entrevista com o candidato Cassiano Maia. Daqui a pouquinho vocês vão ficar sabendo das propostas do candidato do PSDB caso seja eleito prefeito de Três Lagoas. É daqui a pouquinho às 7 horas da manhã. Ainda falando sobre as eleições, 6 e 50, a Justiça Eleitoral da 51ª Zona Eleitoral de Três Lagoas emitiu um despacho referente ao processo de impugnação do registro de candidaturas do PL. O impugnante, o Paulo Virão, ele questionou o partido, o resultado da convenção, o que fez com que a Justiça desse uma nova liminar, uma nova decisão, na verdade, ontem. Eu conversei com o presidente do partido do PL, o Márcio Irade, que falou sobre essa situação envolvendo essa convenção do partido, esses questionamentos na Justiça. Acompanhe a entrevista. Então, o que acontece? Nossa convenção foi reaberta, tá? Da forma que o desembargador solicitou. Nós demos continuidade à convenção, né? Fizemos uma votação nominal, certo? Onde todos os convencionais estavam presentes, foi atendido todas as regularidades e todo o nosso regimento interno, o nosso estatuto e a lei, né? E tudo correu de acordo com a lei. E o doutor Paulo perdeu novamente, tá? E dessa vez por 5 a 3, entendeu? Então, assim, ele fala que faltou gente, que tinha mais um. Isso inexiste, essa possibilidade, tá? Até mesmo que se tivesse mais um e votasse a favor do doutor Paulo, da mesma forma, ele não faria, se faria vencedor, né? Dessa convenção. Bom, mas já são algumas decisões na justiça. O porquê de tantas decisões, já que se tá tudo certo, não houve irregularidades? Então, a gente entende que a juíza, a doutora aqui, ela quer fazer uma coisa que a gente não entende a argumentação do doutor Paulo. Mas nós vamos fazer provas e vamos fazer juntada no processo e o jurídico nosso vai atender a todas as solicitações que a juíza aqui fizer. Bom, porque agora as candidaturas dos 16 candidatos a vereador estão sob júdice, né? Vocês têm um prazo de 7 dias para poder recorrer dessa decisão. O doutor Paulo Virão alega que tudo isso poderia ter sido revertido se vocês tivessem realizado uma nova convenção da maneira correta. Por que que isso não foi feito? Não, nós fizemos a convenção da maneira correta. Só que houve uma reafirmação do resultado da primeira convenção, né? E seguindo uma orientação da nacional e da estadual, a executiva de Três Lagoas achou que não deveria soltar candidatura ao executivo, né? Atendendo um chamamento do Bolsonaro, um apoiamento dele explícito, né? Ao doutor Cassiano, né? E a executiva entendeu que era correto atender o chamamento do Bolsonaro, né? Então, o doutor Paulo perdeu a convenção. Ele não foi aprovado em convenção na primeira. A convenção reafirmou que não iria refazer o resultado, né? E ele perdeu por um placar de 5 a 3, né? Então, assim, eu acho justo até, se ele não aceita o resultado, né? Que ele procure os meios cabíveis. Mas ele realmente perdeu na convenção por esse placar. Agora, vocês acreditam que vocês consigam reverter essa situação? Não fica complicada a candidatura desses candidatos a vereador do Pé? Olha, Ana, nós temos a convicção de que isso tudo vai ser resolvido da melhor maneira possível, no prazo correto e da forma correta, né? A gente tem a certeza de que o que ocorreu foi lícito, é lícito, foi feito tudo de acordo com o que a justiça eleitoral cobra e o nosso estatuto e o nosso regimento também. Bom, agora, diante de toda essa situação, o doutor Paulo até coloca, né? Que o senhor, juntamente com outras pessoas que o convidaram para afiliar-se ao PL com esse objetivo, dele sair candidato a prefeito e depois vocês acabaram mudando de lado, enfim, e não defendendo a candidatura dele. Isso aconteceu? O senhor chegou a convidar ele para ele ser o candidato a prefeito? Ele deixou o partido dele, foi para o PL com essa convicção de que seria o candidato a prefeito? É, nós o convidamos a participar do PL e disputar a candidatura. Ele não era candidato único, tá certo? E, assim, sempre foi bem claro para todos os candidatos nossos, tá? Quem quisesse vir para somar, né? Mas nós nunca demos garantia de nenhuma candidatura, nem de vereadores. Se você quiser conversar com os nossos vereadores, nunca foi dado para eles a garantia que eles seriam candidatos, né? Até porque, assim como aconteceu, né? Nós lá atrás tínhamos um cenário em que o deputado Polon era o presidente do partido e hoje não é mais o deputado Polon. Então, a gente não pode garantir coisas que nós não temos capacidade de cumprir na frente. Então, eu não prometo nada que eu não possa cumprir. Bom, e diante de toda essa situação, os candidatos também têm questionado a falta de recursos para a campanha. PL recebeu recursos ou não recebeu para ajudar os candidatos? Então, e essa é outra coisa que está se reverberando. A executiva estadual e a executiva municipal não vão repassar dinheiro nenhum para os candidatos, tá? Eles têm ciência disso. Todos os candidatos têm essa ciência, né? E que o fundo eleitoral viria direto da nacional para a conta do candidato. não vai passar pela conta do municipal e nem da estadual. Então, assim, a gente tem cobrado a nacional para que ela tenha uma posição sobre esse repasse, né? Agora, da mesma forma, tá? Lá atrás, quando nós convidamos, as pessoas vieram até nós para sair candidatos. O que nós prometemos é que haveria a assessoria contábil, assessoria jurídica, né? E seria feito, se viesse um dinheiro, seria feito o rateio irmãomente para todo mundo. Mas nós nunca prometemos também dinheiro nenhum. apesar de que todos os candidatos estão com material para trabalhar, né? Então, assim, eu não posso prometer e eu não faço promessas. Quem me conhece sabe que eu não prometo nada que eu não possa cumprir, que não dependa de mim, né? Então, assim, eu tenho a minha consciência bem tranquila e bem sossegada de que tudo que eu prometo, eu cumpro. Diante de toda essa situação, como que fica a situação do PL? Fica dividido? Isso enfraquece o partido entre as lagoas? É, eu acho que é muito ruim qualquer tipo de disputa, né? Você vê. Mas isso está acontecendo no Brasil inteiro, né? O Bolsonaro acena para um lado, aí os outros que entendem mais de política, que têm mais votos que o Bolsonaro, entendem de outro e tentam mudar. Então, assim, é uma disputa, é democracia. Eu acho que isso é justo, né? Então, assim, quem quiser seguir o que o nosso líder Bolsonaro, o caminho que ele nos indica, siga. Quem não quiser, que siga outro, né? Acho que a gente vive numa democracia, a democracia está aí para... Ninguém é obrigado a votar em ninguém, né? Mas as pessoas, tem pessoas que acreditam nas pessoas e tem outras que não. Está aí, né, gente? As explicações do presidente do PL, Márcio Irade, falando sobre essa situação envolvendo o partido aqui em Três Lagoas. Seis horas e cinquenta e oito minutos. Seis e cinquenta e oito. Antônio Luiz, tem um recadinho para a gente agora, Totó? Isso mesmo, Ana. É uma oportunidade de emprego. A Metal Frio está com vagas em aberto para operador de produção. E é necessário ter disponibilidade para trabalhar em turno, escolaridade, ensino fundamental ou médio. E também tem vagas para operador de empilhadeira. É necessário ter CNH e o curso concluído de operação de empilhadeira. O salário é compatível, mais benefícios. Os interessados podem enviar currículo pelo What's 67998856673. Metal Frio, sempre fazendo acontecer. Ana? Agora são seis horas e cinquenta e nove minutos, intervalinho, e a gente já volta então com a entrevista com Cassiano Maia. É já, já. Apoio Madeforros, valorizando o seu ambiente. Ciclob Metalcred, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização, tecnologia e inovação na palma da mão. RCN Notícias. Conheça o recibo de depósito cooperativo do Ciclob Metalcred. Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade. Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI. Investindo no RDC, além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos, concorrendo a uma casa mobiliada. Entre em contato pelo 35210789 ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé, 764, para saber mais. Ciclob Metalcred é mais que uma escolha financeira. Vem aí a Sexta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Dia 10 de novembro, a partir das 11, no Arena Mix. Venha com a sua família saborear uma deliciosa costela de chão preparada com carinho pelos nossos voluntários. E o melhor, você estará ajudando o Hospital Auxiliadora a cuidar de quem mais precisa. Garanta já seu ingresso na entrada principal do hospital ou com os colaboradores. Toda renda será destinada à compra de poltronas para as enfermarias. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. Participe! Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços, passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da FastHelp. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp. 984-4244-43. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro, valorizando seu ambiente. Uma nova lei acaba de ser aprovada na Assembleia Legislativa. Essa é só uma parte do trabalho dos deputados e se expande por todo o Estado. A atuação da Assembleia está no negócio da Franciele, que abriu as portas graças aos incentivos fiscais e gerou empregos. Está no ensino do Pedro, na valorização do professor Caio e na ronda escolar das escolas. Está no bem-estar do Mariano, que não precisa viajar quilômetros para o seu tratamento. Também está na terra da Cleo, que produz com subsídios da agricultura familiar. Seja na defesa dos direitos de cada cidadão ou na proteção do meio ambiente, o trabalho da Assembleia está nas leis, na fiscalização dos recursos, nas políticas públicas que impulsionam o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e transformam a vida da nossa gente. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Estado do Pantanal Agora são sete horas e três minutos, sete e três. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua sintonia. Oi, conforme anunciado, gente, o Grupo RCN de Comunicação dá início hoje à série de entrevista com os candidatos à Prefeitura de Três Lagoas. Esta série estava prevista para começar na semana passada, porém, devido ao indeferimento da candidatura do Juvenal Ferreira, do PRD, pela Justiça Eleitoral, a sua entrevista foi adiada. A direção do Grupo RCN informou que, caso a decisão judicial seja revertida a tempo, o candidato participará das entrevistas. A ordem das entrevistas foi determinada por sorteio, realizada no dia 28 de agosto, na sede do Grupo RCN, com a presença dos representantes dos candidatos, que concordaram com as regras estabelecidas. Esta série de entrevistas tem como objetivo fornecer aos eleitores informações diretas sobre as propostas de cada candidato, contribuindo, então, para uma escolha mais consciente nas eleições deste ano. Hoje, o convidado é o Cassiano Maia, do PSDB. O Cassiano é médico, presidente da Câmara Municipal, e tem 48 anos. Candidato, bom dia e seja bem-vindo. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Parabéns pela iniciativa, iniciativa de fomentar ainda mais a democracia aqui no nosso município. E tenho certeza que esse embate de entrevistas vai ser muito positivo e vai engrandecer ainda mais e poder ajudar o eleitor aí, poder estar escolhendo o seu candidato a prefeito. Bom, e também aqui comigo está a jornalista Kelly Martins, que participa da entrevista. Bom dia, Kelly. Bom dia, Ana. Bom dia, candidato. Seja bem-vindo a nossas entrevistas, rodadas de entrevistas do Grupo RCN. Obrigado. Bom, e a gente já começa perguntando. Candidato, Três Lagoas chegou a 141 mil habitantes, uma cidade com uma arrecadação de 1 bilhão e 400 milhões de reais para o próximo ano, a terceira maior cidade de Mato Grosso do Sul. O que levou o senhor a trocar o legislativo pelo executivo e o senhor se sente preparado para administrar uma cidade do porte de Três Lagoas? Bom, Ana, não há dúvida que é uma cidade importantíssima no cenário estadual e também no cenário nacional. Você não consegue facilmente chegar nessas posições e nesses índices sem um trabalho entregue, sem investimentos realizados. E o preparo tem que existir. Eu acredito que, como na medicina, eu me preparei, faculdade de medicina, seis anos, residências médicas, eu também tive que me preparar para a gestão pública. E foi, como secretário municipal, avançando por cinco secretarias no primeiro mandato da gestão do prefeito Ângelo Guerreiro, tendo oportunidade de ser secretário de saúde, oportunidade de ser secretário de finanças, de governo, numa parte geral de infraestrutura, juntamente também com o meio ambiente, que hoje é fundamental você ter um conhecimento nessa pasta. E isso, com certeza, faz você adquirir um conhecimento, um conhecimento amplo de gestão pública, que é muito importante. E não há dúvida que, nos últimos três anos e meio, na Câmara Municipal, frente como vereador, mas também como gestor, sendo presidente da Câmara, a gente ali obtém uma experiência, obtém um conhecimento amplo do Legislativo. Hoje, os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário são fundamentais você ter um conhecimento mínimo para que você consiga realmente fazer a gestão pública acontecer. E o que levou o senhor a trocar o Legislativo pelo Executivo? O Legislativo, a gente primeiro iniciou como secretário, no Executivo, do prefeito Ângelo Guerreiro, tivemos a nossa candidatura a vereador, fomos o vereador mais votado, tivemos a gestão da presidência da Câmara, e não há dúvida, é um sonho, é um sonho muito sonhado, onde eu, nascido em Três Lagos, com 48 anos, a minha vontade hoje e o meu preparo hoje para poder ajudar a nossa cidade a crescer, a se desenvolver e, principalmente, cuidar das pessoas, cuidar dos Três Lagos, isso aí está como meta e eu tenho certeza que juntos nós vamos conseguir fazer uma Três Lagos cada vez melhor. Dentro desse desenvolvimento, o candidato, uma pesquisa divulgada recentemente, aponta que Três Lagos está entre as 100 melhores cidades do país, claro, para se viver, mas com muitos desafios pela frente. Então, quais são as suas prioridades para garantir esse crescimento sustentável para o município e a cidade, claro, se tornar um modelo aqui no nosso país? Bom dia novamente, Clélio, obrigado pela pergunta. Realmente, nós hoje, para estarmos entre as 100 cidades do nosso país, não foi fácil, tenho certeza que houve grandes investimentos, houve grandes avanços. Esse crescimento tem que ser de forma sustentável e nós todos temos que realmente fazer de forma planejada. Hoje é necessário você manter todo esse investimento e todo esse desenvolvimento realizado na gestão do prefeito Ângelo Guerreiro. A gente precisa manter todas as reformas e todo o cuidado com a situação predial do nosso município, de toda a infraestrutura pública. Temos que continuar investindo e cuidando do nosso servidor público. É fundamental que o nosso servidor público esteja satisfeito e preparado para os avanços e para o desenvolvimento do nosso município. Não podemos parar com toda essa malha asfáltica que vem acontecendo juntamente com a macro-drenagem no nosso município. E, claro, a partir de toda essa base, todos esses pilares de desenvolvimento, de investimento que vem ocorrendo no nosso município, que traz Três Lagoas nessa posição de entre as 100 cidades melhores, nós temos que realmente cuidar do Três Lagoense. Nós temos que olhar para o Três Lagoense, fazer os investimentos e, principalmente, oferecer os acessos de muita qualidade para que o Três Lagoense esteja satisfeito no acesso à educação, no acesso à saúde, no acesso a lazer, entretenimento, cultura, para que aí, sim, tenhamos qualidade de vida e Três Lagoense satisfeito aqui no nosso município. Nós temos o plano diretor que define, estabelece as metas e diretrizes para a cidade. A gente tem visto que esse plano diretor, muitas vezes, não é cumprido. E ele está passando por um processo de revisão. Essa revisão está parada, esse processo, atrapalhando o desenvolvimento da cidade. Caso eleito, o senhor pretende dar agilidade na revisão desse plano diretor e fazer cumpri-lo? Não há dúvida. O plano diretor tem que ser uma diretriz, uma diretriz de normativas e regulamentações que realmente preze pelo desenvolvimento, o desenvolvimento adequado e de forma uniforme do nosso município. Estamos aí enfrentando esse processo de revisão, temos que finalizá-los e entregar isso para a nossa população e para o nosso município, para que possamos ter as regras previamente bem estabelecidas e regras que realmente vão sustentar todo esse desenvolvimento. É um compromisso meu, logo no primeiro semestre, estar aprovado um plano diretor bem avaliado, bem planejado para os próximos anos de crescimento. Será cumprido? Arrisca o plano diretor? É fundamental. Você não pode planejar um plano diretor onde você visa as diretrizes que são fundamentais para o desenvolvimento e não fazer cumpri-lo. Candidato, nós sabemos que a arrecadação é um fator-chave de investimentos, aqui para 3 de agosto, a cada ano a arrecadação aumenta. E diante da arrecadação dos últimos anos, muitos investimentos foram já feitos na cidade. Se o senhor for eleito, 3 Lagoas vai continuar tendo esses investimentos? Inclusive, candidato, essa é uma pergunta que foi feita nas ruas. Nós queremos exibir agora como complemento. Vamos lá? Entrevista com o candidato? Não, não tem aqui. Não tem aí? Daqui a pouco então, hein? Mas é justamente sobre esses investimentos, dessa arrecadação de 3 de agosto, as propostas em relação a isso. 3 de agosto, realmente, nós temos um orçamento provisionado de praticamente 1,4 bilhão de reais para 2025. Esses investimentos foram orçados através de muito trabalho, onde a tributação da prefeitura, onde toda a arrecadação, todo o parque industrial de comércio que vem propulsando todo esse desenvolvimento e essa arrecadação. É fundamental, todo gestor tem que ser como qualquer dono de casa. Você tem que se preocupar com o formato de arrecadação, o quanto você ganha, para que você faça um planejamento adequado. Eu sempre falo, o melhor gestor é aquele que procura ganhar mais e consegue gastar tudo aquilo que ele ganha naquele ano, naquele ano que ele vai investir, para que não faça nenhum tipo de economia que não faça o investimento. Porque o que nós precisamos é investir o orçamento anual todo ano. E é assim que a gente tem que fazer essa gestão. Nós temos que ter esse compromisso de conseguir gastar o que recebemos de forma adequada e planejada, para que os próximos anos aumentamos ainda mais a nossa arrecadação e fazemos sempre maiores investimentos. Inclusive, os nossos ouvintes questionam muito e cobram muito a questão da pavimentação, drenagem. São as principais reivindicações dos moradores de Três Lagoas. Hoje o senhor sabe qual é o percentual de ruas que faltam ser pavimentadas, qual é o valor previsto para que Três Lagoas tenha 100% de ruas asfaltadas, e qual é o valor necessário para resolver os problemas dos grandes alagamentos em Três Lagoas? Quando nós iniciamos na gestão do prefeito Ângelo Guerreiro, que logo assumia a Secretaria de Finanças, nós fizemos todo um levantamento e naquele momento nós tínhamos praticamente 50% das ruas asfaltadas. Sendo que desses 50%, praticamente 10% precisava de um novo recape de forma total, abrangente, porque as condições estavam ruins. Ali fizemos todo um estudo, um planejamento, para que a gente conseguisse avançar nessa pavimentação asfáltica. E claro, a gente precisava, em paralelo, fazer todo o planejamento e investimento na macro-drenagem e na micro-drenagem. Hoje, o prefeito Ângelo Guerreiro, com toda a equipe, está entregando a cidade com praticamente 85% asfaltado. E claro, realizou para isso um grande investimento nas macro-drenagens e micro-drenagens. valores que poderiam concluir até os 100% de pavimentação asfáltica. É com esse contexto que nós temos que propor e planejar a continuidade. Mas nós temos aí uma fase intermediária. A primeira fase foi lá no começo, quando estava o secretário de Finanças, fazer o planejamento desses custos de investimento a ser concluído agora na gestão do prefeito Ângelo Guerreiro. Mas temos agora o final. O final é o deságuo de toda essa macro-drenagem. E o deságuo de toda essa macro-drenagem não tem como a gente não pensar nos nossos córregos Jardim Brasília e o córrego do Onça, onde a gente precisa fazer um processo de revitalização, porque ali vai ser a fase final de toda a drenagem. Nós temos aí custos aproximadamente levantados de 100 milhões de reais para a revitalização desses dois córregos. Então, acredito que, com aproximadamente 350 milhões de reais, a gente consiga avançar bem e chegar muito próximo dos 100% de pavimentação asfáltica com a macro-drenagem eficiente para o nosso investimento. O senhor foi eleito, então. O senhor se compromete em pavimentar esses 20% que faltam? Três Lagoas, na sua gestão, terá 100% das ruas pavimentadas? Tenho isso como busca, como meta. O Três Lagoas pode contar com esse tipo de planejamento e proposta do doutor Cassiano, porque a ideia é a gente concluir esses 15% a 20% que falta ser asfaltado, finalizar a macro-drenagem e revitalizar o córrego do Onça e o córrego do Jardim Brasília do nosso município, fazendo o processo de finalização da drenagem. Candidato, falando agora sobre saúde, o senhor é médico e o senhor sabe que é uma área com grandes desafios, incluindo a baixa oferta de profissionais e também a demora no agendamento de consultas. Então, quais são as suas propostas justamente para melhorar o atendimento médico e reduzir esse tempo de espera para a população? Realmente, nós temos que ter esse olhar com a população, nós temos que avançar no investimento em saúde para que a gente consiga dar qualidade de atendimento, para que a gente consiga realmente diminuir as filas e não só diminuir as filas, mas ter a consulta, ter o especialista, ter o atendimento para a população. Para isso, a gente tem que entender a modernização, entender como vem avançando as grandes cidades. E na busca desse entendimento, eu tenho certeza que nós temos que ter acolado nesse nosso processo de investimento da saúde, a telemedicina, nas especialidades que são passíveis de a gente executar, aonde a entrevista com o médico já se torna praticamente suficiente e a gente facilitar esse acesso. Hoje, praticamente todo o Tres Lagoense tem acesso ao seu celular, através de um QR Code pode fazer o acesso à telemedicina e conversar com o especialista de dentro da sua casa. Para aquelas especialidades que a gente precisa realmente de um atendimento aonde tem que ser feito algum tipo de consulta ou exame, nós temos que avançar nos credenciamentos. Hoje, nosso município tem as condições de ter no mundo do convênio, no mundo dos planos de saúde e privado, praticamente todas as especialidades. Então, vamos nos orgulhar do nosso sistema único de saúde e fazer daquele nosso cartãozinho do SUS realmente como se fosse um cartão, um cartão de orgulho do Tres Lagoense, para que ele possa fazer os seus tratamentos como qualquer outro cidadão Tres Lagoense que tenha um plano de saúde, como da Unimed, como da Cacemes, ou particular em qualquer unidade de saúde aqui do nosso município. Mas o senhor foi secretário de saúde e esses problemas não foram solucionados. O que fazer? Como será diferente caso o senhor seja prefeito para resolver esse problema da falta de médicos? Eu fui secretário de saúde em 2017, no mês de janeiro, a gente começou a fazer esse processo e o grande problema foi a forma de adesão de tudo isso, como você aderir a esse questionamento de credenciamento. Naquele momento, a parte financeira do município, mas também todas as regras licitatórias que envolviam o município e o Brasil através da lei 8666, a gente tinha que fazer a contratação por menor preço. Então a gente não conseguia ter ferramentas para fazer credenciamento. E por isso eu falei da importância de acompanhar os avanços que as grandes cidades foram fazendo, as modernizações nas leis e nas regras. E hoje é muito passível a gente entrar nessa veia de credenciamento e com isso ter segurança, não só do atendimento e da qualidade para o município, mas principalmente das contas públicas que depois vão ser manuseadas e cuidadas pelos tribunais de contas, órgãos regulamentadores, que é fundamental para qualquer homem público. O senhor assumiu, foi secretário de saúde e hoje a secretaria de saúde não é gerida, não é administrada por um médico. O senhor defende um médico na pasta da saúde, caso eleito. O senhor pretende contratar um médico para ser secretário de saúde, nomear o médico ou um outro profissional da área? Como médico que fui e também secretário de saúde, hoje eu tenho a plena convicção e depois de toda uma análise de como é a gestão pública, hoje o grande gestor em saúde precisa ter um grande conhecimento em políticas públicas voltadas à saúde. E esse conhecimento de políticas públicas não está envolvido na medicina ou na enfermagem ou na odontologia. Qualquer profissional de saúde pode exercer essa secretaria desde que ele tenha um compromisso, um conhecimento e uma especialização em políticas públicas de atendimento à saúde. É a partir daí que a gente consegue. Porque a política nacional de saúde é uma política própria que não é estabelecida juntamente com a parte técnica. Então você não precisa ser médico, dentista, enfermeiro ou qualquer outra área. Então o secretário da sua gestão não vai ser médico? Não necessariamente precisa ser médico. Ele precisa ter conhecimento em políticas nacionais de saúde. Candidato, saindo de saúde agora para a educação, Quais são os planos então para melhorar a questão da qualidade de ensino e ampliar as vagas nos centros de educação infantil? Nós percebemos que apesar de várias construções de unidades, Três Lagoas ainda enfrenta esse problema de crianças na fila de espera. Então como resolver esse problema? Realmente nós temos que continuar investindo, os investimentos têm que ser planejados, organizados, mas têm que ser pontuais, que a gente consiga realmente ter um sucesso em qualquer dessas abordagens. Eu lembro que quando a gente iniciou na Secretaria de Finanças, a gente fez uma grande adesão a uma ata do Ministério do Exército na procura de reformas de todos os prédios escolares. Fizemos ali uma revitalização, melhoramos muito a qualidade predial. Nós temos que manter essa qualidade predial, reparando, fazendo manutenção, pinturas, mantendo um ambiente adequado. Precisamos avançar na climatização das nossas escolas. As nossas escolas hoje, elas precisam ser 100% climatizadas. Fui atrás para ver o que está acontecendo, nós já temos os ar-condicionados, os aparelhos comprados e precisamos fazer a troca da parte elétrica, dos transformadores. Isso aí é meu compromisso, já de início, ir em busca da troca desses transformadores para que a gente consiga ter 100% das nossas escolas climatizadas. E não há dúvida, hoje um dos grandes gargalos da nossa educação é o número de vagas dos centros educacionais infantis. Temos que ter esse olhar. Hoje não tem como, mas o custeio de vida é muito alto. Hoje não dá mais só para o pai ou só para a mãe trabalhar. Precisamos que o casal trabalhe. E para isso a gente precisa dar condições e qualidade de ensino para essas crianças. Precisamos aumentar o número de vagas. De pronto, temos que fazer dois investimentos em paralelo. De primeiro, tem alguns centros educacionais infantis no nosso município que temos condições de rapidamente aumentar o número de salas. Alguns podemos aumentar duas salas, outros quatro salas, outros seis salas. Pelo levantamento que venho fazendo, a gente consegue fazer um aumento quantitativo de forma rápida de quase 200 vagas. Precisamos construir mais novos CIs. Quantos novos CIs o senhor compromete a construir? Precisamos construir pelo menos mais dois CIs, sendo o quê? Um CI de grande proporção, um CI que consiga realmente aumentar o quantitativo de atendimento dessas crianças, ser um CI mais referenciado e de forma logística e geográfica no nosso município, que a gente consiga contemplar um terceiro problema que nós não podemos nos esquecer. Nós temos que colocar esses CIs próximos das principais demandas. Não podemos colocar distantes daquele pai, daquela mãe, daquela criança, daquele logradouro e dificultar o transporte e o acesso. Então, nós temos que ter essa análise logística e geográfica do município para que a gente consiga colocar numa área, uma área que a gente consiga realmente atender em forma geográfica, mas em forma de número, essa demanda. Candidato, Três Lagos também enfrenta dificuldades com os profissionais para o atendimento multidisciplinar. É um problema que nós já registramos aqui em Três Lagos por diversos momentos, voltado para a criança com aspecto autista. No seu plano de governo, essa questão mencionada, o senhor pretende aplicar de que forma um plano mais eficaz, mais elaborado para sanar essa questão? Não há dúvida. Essa é uma crescente nacional, até digo mundial, onde todos os municípios, todos os gestores públicos têm que ter esse olhar. Hoje, todas as crianças neurodivergentes e também, vamos colocar aqui, as crianças autistas, todas essas nós temos que ter esse olhar, esse cuidado e nós temos que fazer algo por eles. Precisamos realmente avançar. Nós temos aí a nossa clínica da criança ali no JK. Eu entendo que aquele espaço a gente pode utilizar de forma mais ampla, aumentar os investimentos naquela região e ter ali realmente um centro de saúde, onde a gente consiga ter aí um atendimento a contento de todos os nossos autistas e crianças neurodivergentes. precisamos fazer o contraturno, o contraturno para que possamos, através de uma clínica escola, melhorar ainda mais o atendimento, mas também as futuras inclusões daquelas crianças que precisam, com o auxílio e com o tratamento dessas clínicas e escolas, chegarem ou próximo à normalidade ou praticamente normais e terem uma vida normal de inclusão. Então, é isso que a gente precisa. E, claro, num terceiro pilar, precisamos, nas nossas escolas, aumentar as escolas integrais, aumentar a inclusão escolar, colocando aí os profissionais de apoio à inclusão da educação, que são os conhecidos como PAES, onde nós, na Câmara Municipal, fizemos a aprovação de 100 vagas para esses profissionais. Precisamos agora, de forma rápida e estratégica, entender se essa demanda está contenta ou precisa aumentar, para que possamos proporcionar um concurso público para esses profissionais e, com isso, manter uma estrutura de atendimento eficiente para essas crianças serem acompanhadas de forma especial, mas também de forma inclusiva em todo o nosso município. O senhor se compromete, então, em construir essa clínica escola para atender os autistas? Não há dúvida. Nós temos que construir hoje uma clínica escola... Dentro de qual prazo? Dentro do primeiro ano nós temos que iniciar esse desenvolvimento. Por quê? Porque a clínica escola é ela que vai, numa cidade igual a Três Lagos, referência da Costa Leste, é ela que vai modular todo esse atendimento. E é através desse crescimento e desse desenvolvimento, desse incentivo a toda essa população, que nós vamos também atrair recursos do governo do Estado para poder estar atendendo outras crianças. O senhor falou aí de contratação de profissionais, tanto para educação, para saúde, agora com a clínica escola, aumentar o número de vagas, tudo isso demanda de profissionais. Para isso, demanda de custos também. A gente sabe que a lei de responsabilidade fiscal, ela está aí, o município precisa cumprir essa lei, a folha de pagamento do município está batendo o teto. Como resolver esse problema? Não se gastar tanto com folha de pagamento, mas ao mesmo tempo resolver todos esses problemas que o senhor disse? Temos que estar cumprindo a lei de responsabilidade fiscal. Temos aí índices de aproximadamente 52% que não podemos ultrapassar. Estamos chegando próximo a esses índices. Então, nós temos que ser criativos e gestores para poder fazer essa equacidade ficar igual. Nós temos que aumentar contratações desses profissionais que realmente a gente quer dar essa importância para a evolução do nosso município e temos que, ao mesmo tempo, enxugar a máquina pública. Essa é a balança que nós temos que fazer. E vamos fazer com tranquilidade, temos que ter criatividade. Acredito muito em alguns serviços nós fazermos e proporcionarmos a terceirização para que daí sim, em alguns serviços macro, que a gente consiga, através de forma contratual, manter qualidade, manter gestão e com isso tirar da folha de pagamento, a gente vai conseguir tirar isso e poder investir em profissionais que realmente a nossa estrutura hoje do município necessita. Na educação, o senhor pretende manter um profissional da área ou não? Sem dúvida. Na educação, nós precisamos ter conhecimento técnico de forma profunda para que a gente consiga implantar as políticas públicas e educacionais, acompanhar todas as normativas e regulamentações do Ministério da Educação. Então, isso sem dúvida, temos que ter aí um gestor muito técnico. Vai ser uma pessoa da área, então? Uma pessoa da área de educação. 7h28 agora, 7h28min, nós vamos ao intervalinho e a gente já volta nessa entrevista com o candidato do PSDB, Cassiano Maia. Já, já. Apoio Madeforros Valorizando o seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções Inteligentes para Condomínios e Empresas Ruiz Climatização Tecnologia e Inovação Na Palma da Mão RCN Notícias Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais Você também participa da promoção Casa dos Sonhos Concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 3521 0789 Ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 para saber mais Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira Já pensou em controlar os equipamentos de climatização de sua empresa com eficiência e transparência em apenas alguns cliques? A Ruiz Climatização tem a solução que você precisa Implantação, operação e gerenciamento através de um sistema moderno Você previne gastos Além de proporcionar a melhoria da saúde, qualidade e bem-estar de seus colaboradores e clientes Com técnicos altamente capacitados A Ruiz também faz serviços como higienização e manutenções preventivas e corretivas Com atendimentos emergenciais em até 72 horas Agende uma reunião pelo WhatsApp 13 9 97 90 18 27 Uma nova lei acaba de ser aprovada na Assembleia Legislativa Essa é só uma parte do trabalho dos deputados E se expande por todo o Estado A atuação da Assembleia está no negócio da Francielle Que abriu as portas graças aos incentivos fiscais e gerou empregos Está no ensino do Pedro, na valorização do professor Caio e na ronda escolar das escolas Está no bem-estar do Mariano, que não precisa viajar quilômetros para o seu tratamento Também está na terra da Cléo, que produz com subsídios da agricultura familiar Seja na defesa dos direitos de cada cidadão Ou na proteção do meio ambiente O trabalho da Assembleia está nas leis Na fiscalização dos recursos Nas políticas públicas Que impulsionam o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul E transformam a vida da nossa gente Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul Estado do Pantanal 31 minutos agora, 7h31 Muito obrigada pela tua audiência Pela tua sintonia Nós estamos hoje entrevistando o candidato do PSDB Cassiano Maia E agora a candidata pergunta a respeito Sobre mobilidade urbana Trânsito e segurança Nos últimos anos, o trânsito em Três Lagoas A questão da mobilidade urbana tem se tornado desafios crescentes Como que o senhor pretende resolver esses problemas da mobilidade Em especial do transporte público Que a gente sabe que não funciona há anos em Três Lagoas? Eu acho que não há dúvida Que nós temos que investir muito e maciçamente na educação do trânsito Isso tem que ser um investimento continuado, persistente e eficiente Para que a gente consiga sempre ter educação no trânsito de qualidade Em paralelo, nós temos que investir no transporte público O transporte público tem que funcionar O transporte público coletivo no nosso município Realmente nós precisamos alcançar um marcador Um índice de qualidade muito grande Onde esteja a contento da população Em termos de vias Vias de acesso aos bairros Realmente que a população chegue Esses ônibus Chegue esse transporte próximo às suas residências Precisamos dar condições de números de horários Para que a gente consiga ter esses horários Presentes na população Para que a população consiga ter uma qualidade do ir e vir Precisamos ter qualidade nos nossos ônibus contratados Ônibus que realmente sejam limpos Ônibus novos Ônibus que realmente possam dar qualidade de transporte Mas caso eleito, vai funcionar o transporte público na sua gestão? Tem que funcionar, vai funcionar E para esse investimento As cidades vão se desenvolvendo, vão se crescendo E vão cada vez mais diminuindo o subsídio da prefeitura Isso é uma balança que tem que ser contraposta Nesse momento, a prefeitura tem que assumir essa maior responsabilidade Aumentando a envergadura desse investimento, desse subsídio Agora é o momento de nós investirmos e nós darmos essa condição Com a evolução, a população vai mudando a sua cultura A sua cultura de carro, a sua cultura de bicicletas De bicicletas elétricas E vai se transformando numa cultura muito mais propositiva Desenvolvida e para o transporte coletivo de qualidade Então nós agora damos a condição Fazemos o maior investimento Para que essa balança realmente vá se depois equalizando nos investimentos É assim que nós temos que fazer Candidato, segundo o levantamento do Detran Três Lagos tem hoje uma frota superior a 103 mil veículos circulando pela cidade Inclusive muitas bicicletas elétricas E poucas ciclovias Como resolver isso? É nessa linha que eu te falei Nós precisamos realmente ter um transporte coletivo público de qualidade Tem que ser, o investimento tem que ser transformador Tem que ser maciço Precisamos colocar essas pessoas de forma coletiva No ônibus, no transporte Fazer um transporte de qualidade e eficiente Com isso nós vamos reduzir o número de carros necessários nesse trânsito O número de ciclistas Para que a gente tenha menos riscos e menos acidentes E claro, promover as ciclofaixas De forma, as ciclovias e ciclofaixas De forma que a gente consiga ampliá-las Dar mais qualidade ao ciclista Proteger o ciclista Mas não aumentá-las No sentido de Achar que o melhor seria as ciclofias E sim o transporte coletivo E aí o senhor pretende intensificar a questão das campanhas educativas Porque a gente tem visto muitos acidentes de trânsito Agora Três Lagos vai ter radares eletrônicos Vai ser ampliado esse número de fiscalizações eletrônicas na cidade também? Não há dúvida Nós temos que ter os radares Os radares são importantes São importantes Redutores de velocidade É uma evolução A cidade menor Ela começa com as lombadas e com os semáforos As cidades vão se evoluindo Vão se tornando cidades inteligentes E nós temos que transformar isso Nos redutores de velocidade Sendo os radares E na forma de redução de entroncamento As rotatórias Então nós temos que evoluir a nossa cidade Para esse contexto E é muito importante Os redutores de velocidade Terem a condição primária De apenas reduzir a velocidade E não de multar o cidadão A multa vai ser uma consequência De um uso irregular da via pública Para isso vamos avisar Em todas as vias A presença do radar De forma exaustiva De forma importante Para que todos estejam avisados Que logo à frente É necessário reduzir a velocidade Candidata A segurança pública agora Que é uma grande responsabilidade Sim do governo estadual Mas o município Também pode desempenhar Um papel fundamental Na redução do índice De alguns crimes A criação da guarda municipal Por exemplo Ela pode ser uma alternativa Para contribuir Se for eleito O senhor pretende Implantar esse serviço Aqui em Três Lagoas Segurança pública É um tema Que hoje o Três Lagoense Coloca muito em evidência No nosso município Em todos os cantos Do município Que a gente caminha E conversa com o cidadão Realmente eles nos clamam Pela segurança pública E isso é importante A gente ter esse olhar E colocar de forma planejada No plano de governo A gente observa Observando as grandes cidades As cidades vão se aproximando Dos 200 mil habitantes Elas começam a ter Essa necessidade De fazer uma guarda Civil pública Municipal E isso é um Contrabalanço Do efetivo Que realmente vai interferir Acabamos de conversar Na nossa folha de pagamento E vai interferir também No manuseio De você ter aí Uma 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 relação Institucional Junto com o Estado Polícia Militar Para que a gente consiga Trabalhar essa engrenagem De forma Crescente E efetiva Mas não há dúvida Que nós precisamos Agir Da modernidade E da tecnologia É fundamental Investirmos Nas câmeras Hoje nós temos Um grande avanço Estão sendo implantadas 200 câmeras No nosso município Essas 200 câmeras São câmeras De raio De 180 graus De forma inteligente Com reconhecimento facial Aonde vai ter A condição Em duas salas Situacionais Uma dentro Do quartel Da polícia militar Outra dentro Da prefeitura municipal Ter esse controle Ter essa avaliação Ter esse estudo prévio Do que precisa realmente No nosso município E a gente nunca pode Deixar de aumentar E ampliar A instalação Dessas câmeras Nos pontos mais críticos Nos pontos mais necessários Do município Precisamos fazer A somatória de esforço E claro Para não deixar Sua pergunta sem resposta A guarda civil municipal É uma Provável condição Que o nosso município Vai ter Acredito que No nosso mandato Não tem ainda Um estudo prévio Já nesse ano Eu preciso entender Do quantitativo Preciso entender Da demanda Preciso conversar Com o governador Do estado Para que ele me consiga Me mostrar O quanto ele tem Direcionado De quantitativo De pessoas Para estarmos cuidando Da nossa segurança No município Candidato A pergunta agora É sobre indústria Também turismo Três Lagos É conhecida como Polo industrial Nos últimos anos Nós observamos Que a cidade recebeu Poucas indústrias Poucos investimentos privados A gente sabe também Que a decisão Desses investimentos privados É muito dos empresários Mas o poder público As políticas E incentivos fiscais Contribui muito Para isso Para a decisão Dos empresários Investirem no município Caso o senhor Seja eleito Prefeito de Três Lagos O que o senhor Pretende fazer Qual é a sua Política de governo Para que Três Lagos Continue atraindo Investimentos privados E não perca Esse status De polo De desenvolvimento Econômico industrial Bom De forma inicial É fundamental Todo gestor E todo Três Lagoense Ter o entendimento Que se hoje Vivemos uma Três Lagoas Propulsora Desenvolvida Estamos num ambiente É agradável E confortável É porque um dia Trouxemos as nossas indústrias É porque um dia Trouxemos elas Para arrecadar Aumentar os nossos recursos E dar dignidade De emprego E qualidade Para todo município Então nós não podemos Perder Esse entendimento Que é fundamental Atrair as indústrias Então no meu governo A gente vai continuar Mantendo Toda e qualquer Condição de incentivo Que seja importante Por exemplo A gente tem Incentivos de Aumentar o prazo De isenção do IPTU Vamos estar fazendo Todas as análises Necessárias De acordo com O quantitativo De cada indústria Para que essa indústria Venha para o nosso município Podemos fazer De forma gradativa Os descontos De ISSQN Onde de 5% Podemos até Uma margem de 2% Fazer essas variações Diminuindo o custo Para essas empresas E não há dúvida O grande impacto Do ICMS A nível de governo Do estado Nós vamos estar Junto com o governador Essa contrapartida Nós temos que estar Trabalhando junto Para que município Governo do estado Fale a mesma língua E consiga realmente Atrair as grandes indústrias Para o nosso município Além da indústria Candidato O senhor enxerga A oportunidade De diversificar A economia De Três Lagoas E quais seriam Essas estratégias Então assim Para estimular O crescimento econômico Você fazendo as indústrias Você vai Claro As indústrias De serviços Que vem já Em conjunto De forma satélite Adjacente A todo esse processo industrial Isso é importante Você reorganizar Áreas e regiões Para todas Essas situações De comércio Que vem junto Com a industrialização Temos que cuidar Dessa população Isso é muito importante Mas não há dúvida Nós temos que investir Na indústria do turismo No turismo Nós temos que investir No turismo ecológico É importante o turismo Ecológico Para o nosso município Temos que investir No turismo Educacional Um turismo Voltado A grandes congressos Médicos Aqui no nosso município Haja vista Que nós temos Uma universidade Federal Com curso de medicina Com as maiores notas Do Ministério da Educação Para o nosso município Dos nossos alunos Acadêmicos Então precisamos fazer Três Lagos Um polo de saúde Com uma condição De qualidade técnica Grande Para que os nossos médicos Continuem se aperfeiçoando E dando realmente A melhor saúde Para o nosso município E claro O turismo de entretenimento O turismo de lazer Que é fundamental Aproveitando aí As nossas lagos O nosso rio Sucuriú O nosso rio Paraná Que é fundamental Nossa cascalheira A zona de ranchos A gente tem que fazer Esse investimento De forma igual Para que Três Lagos Avance E essa indústria Que é um investimento Mínimo Baixo E um retorno Grandioso E assim Três Lagos Mantém o seu desenvolvimento Sustentável A gente sabe também Secretário Três Lagos Sofre muito Candidato Sofre muito Com a falta De mão de obra Qualificada Que é essencial Para as indústrias E todos os demais segmentos Qual é a sua proposta De governo Para continuar Essa qualificação Profissional E não haver Essa falta De demandas Que a gente tem visto No mercado de trabalho Não há dúvida Que nós temos Que investir muito A qualificação técnica Dos nossos munícipes Dos nossos trabalhadores É talvez um dos grandes desafios Para qualquer gestor Hoje Hoje precisamos Ter esse olhar Temos que ter Uma parceria Grandiosa Com o Sistema S É através do Sistema S Que nós vamos conseguir Proporcionar Estudos Salas técnicas Salas de investimento Educacional Para propor Pequenas Oficinas De aprendizado Para que Consiga realmente Ocupar toda essa área De investimento De vagas de trabalho É o Sistema S Que vai nos estar ali Alicerçando tudo isso E claro As escolas técnicas Que queiram Vir fazer investimentos No nosso município Vamos estar proporcionando Cada vez mais Espaço E abertura Para que a gente tenha aí Já temos o nosso Instituto Federal Que nós temos que ter Esse olhar Temos que estar lá De mão estendida Para cada vez mais Fazer com que o Instituto Federal Fomente mais Toda aquela formação E coloque profissionais De qualidade No nosso município Candidato O Grupo RCN Tem realizado Uma série de entrevistas Mostrando a situação Das entidades assistenciais Que desenvolve um trabalho Importantíssimo Aqui na nossa cidade Auxiliando as famílias Menos favorecidas E constantemente Nos últimos anos Nós constatamos Que essas entidades Elas não tem recebido O apoio da Prefeitura Se eleito em seu governo Essas entidades Terão ajuda? Com certeza O grande problema É nós Gestores públicos Temos como Entendimento Todos que estão ali Na equipe técnica Da Prefeitura Todos que estão ali Trabalhando na gestão Nós temos que ter Um entendimento Das entidades Em forma de três pilares O primeiro Nós temos que entender Que realmente As entidades É um braço Eficiente Da gestão pública Nós temos que Torná-la Aquele braço Eficiente Eficazes E que realmente Atenda A população É a rede Feminina É a PAI É a missão Salesiana É o grupo Candeias Então nós temos Que entender Que aquilo ali Tem que ser um braço De eficiência No atendimento A população Esse é o primeiro ponto O segundo ponto Nós temos que entender De uma vez por todas Que as pessoas Que lá estão Nessas entidades São pessoas Que realmente Estão dotadas De praticamente 100% De amor De carinho De vontade De trabalhar Porém Claro Com pouco Conhecimento Técnico De envolvimento De gestão pública E de prestação De contas Então cabe O terceiro pilar É onde o município Tem que ter Esse reconhecimento E fazer Realmente Essas entidades Estarem preparadas Para obter Esses recursos Para obter De forma regulamentada Essas prestações De contas Para que você Consiga Através Desses três eixos Fazer acontecer E dar qualidade De atendimento E acolhimento A população O prédio da PAI De Três Lagoas É um exemplo De que as entidades Não têm recebido Essa ajuda O prédio está 12 anos parado Caso eleito O senhor se compromete Em ajudar Na conclusão Desse prédio da PAI? Já venho conversando Venho conversando Inclusive Com a gestão Do nosso prefeito Ângelo Guerreiro Com a gestão atual Da PAI Acredito que nós Temos que investir Na finalização De toda aquela obra Vamos propor A PAI Esse investimento Vou entrar para dentro De forma técnica De forma propositiva Para que a gente Finalize aquela obra E entregue A PAI A todos os pais E amigos Dos excepcionais Mas principalmente A todas as nossas Crianças divergentes Que precisam Daquele espaço Tem uma previsão Para isso? No primeiro semestre Eu já vou fazer Todo o entendimento Para que a gente Reinicie os processos Licitatórios De finalização Daquela obra A prefeitura Que vai finalizar Na sua gestão? Eu tenho que fazer Todo o entendimento Mas acredito que nós Temos que fazer Para a PAI A PAI não vai ter Condição de fazer Aquilo lá A gente já Tem um entendimento Inicial Temos que ver A legalidade De fazer Um investimento Num CNPJ Que talvez Não seja relacionado Enfrentando E ultrapassando Tudo isso Fazer os investimentos Necessários Ajudado a ser eleito O senhor pretende Fazer alguma mudança No primeiro Segundo escalão Ou pretende manter A maioria Dos secretários E diretores Da atual gestão? Eu venho Desde o começo Propondo uma continuidade Essa continuidade É importante Nós temos que ter Uma continuidade De tudo que vem tendo A gente tem aí Uma gestão pública Do prefeito Ângelo Guerreiro De 80% No mínimo Então nós temos Que ter esse entendimento Para a gente ter Essa avaliação positiva De 80% É porque a gestão De secretariados De diretores Coordenadores De todo servidor público Vem funcionando Então não há motivo Para que você Primeiro Faça todas essas mudanças Nesse formato O que a gente vai ter E isso é normal A cada 4 ou 8 anos Vai mudar o prefeito Então eu venho Conversando com o prefeito Ângelo Guerreiro Na mudança do prefeito É claro que todos Os secretários Diretores e coordenadores Vão ter que se habituar A mudança De gestão E de Conversa E do jeito De cada um E é através disso Que eu acredito Muito Que muitos Vão até Melhorar Vão se tornar Mais efetivo E vamos conseguir Realmente avançar E claro Vão ter Nada é 100% Vão ter situações Que algum Não vai conseguir Trabalhar comigo Secretário Diretor Ou coordenador Que vai ser um consenso A troca Então eu não tenho Vaidade nenhuma E preocupação Nenhuma No tocar Desse entendimento Eu tenho certeza Que o mais importante É a gente manter Essa engrenagem De 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 desenvolvimento Do nosso município Que Três Lagoas Vem tendo De aprovação De 80% E aonde Você tem um entendimento Que não está A contento Aonde você tem um entendimento Que precisa melhorar Ser de forma mais eficiente Contundente O gestor Daí vai ser comigo Fazer isso melhorar Secretário Três Lagoas Gasta hoje em média 3 milhões de reais Por ano Com prédios alugados Não tem uma sede própria Que aglutine Todas as secretarias Todos os departamentos Na sua administração Caso eleito O senhor pretende Reduzir esses custos Com prédios de aluguel E construir a sede própria Da prefeitura Ou não? A sede própria Da prefeitura É um assunto importante É um assunto Que a gente tem que Entender Que é importante Se você ter uma sede própria Eficiente Que você consegue Daí Todos os próximos Fazer uma interligação Intersetorial A gente precisa Aproximar As secretarias De educação De assistência social De saúde Ter uma conversa próxima Ter uma estrutura Correlacionada Então é importante Você construir O prédio próprio A gente tem que Fazer esse avanço Temos que Temos que Ter essa sede Tenho certeza Que a gente vai conseguir Nós temos que Buscar recursos A modalidade Que eu vejo É realmente Você já tem um gasto Com os aluguéis É você transformar Esse gasto De aluguéis No investimento Da construção Do prédio público E avançar Então nesse contexto Nós vamos em busca De parcerias E eu tenho certeza Que a gente vai conseguir Na nossa gestão Entregar A prefeitura O passo municipal De forma nova Com toda a estrutura E as principais secretarias Todas juntas Para que a gente consiga Dar maior atendimento Maior efetividade Para o Três Lagoense Secretário Nós que estamos Encerrando essa entrevista A gente quer agradecer Pela tua presença Por ter aceito O nosso convite Para responder As perguntas Enfim Para mostrar um pouquinho As suas propostas De governo E a gente quer deixar Os microfones abertos Para suas considerações Finais Fique à vontade Bom Eu que agradeço Agradeço o grupo RCN Pela oportunidade De podermos aqui Estar falando A todos os Três Lagoense A você Ana Cristina Ao Totó A você Kelly Que também participou Realmente é muito importante A gente conversar Com as pessoas É muito importante Vocês fazerem Um cabedal De perguntas Como vocês fizeram Onde vocês abrangeram Vários assuntos Assuntos de forma Intersetoriais Que realmente vão fazer A nossa Três Lagoas Avançar De forma sustentável Acho que vocês foram Magníficos Estão todos de parabéns Quero aqui Colocar o meu nome A minha disposição Da população Três Lagoense Que vocês realmente Façam uma avaliação Que vocês realmente Entendam o meu propósito De um Três Lagoense Nascido aqui Com 48 anos Que vem nos últimos Oito anos Me dedicando muito Em conhecimento Me dedicando muito Em como fazer melhor Em criatividade Em eficiência Para que todo Três Lagoense No final do meu mandato Eu possa fazer a pergunta E ele falar Que está satisfeito No acesso A saúde Educação Lazer Turismo Qualidade de emprego E dignidade humana Então eu só tenho a agradecer Conto com todos vocês Um grande abraço E um beijo No coração De cada um de vocês Daí conversamos hoje Com o candidato Do PSDB Cassiano Maia O próximo entrevistado Será o candidato Do DC Rui Costa Neto E a entrevista Será na próxima Quarta-feira Dia 25 7h52 Vamos ao intervalinho E a gente já volta Com mais informações Aqui no RCN Notícias A promoção Família é Tudo Já fez a felicidade De muita gente E agora Chegou a vez Da criançada No dia das crianças Tem uma casa de boneca E quatro vale-brinquedos De 500 reais Ah, pra participar Já sabe, né? Compre nas empresas parceiras Você também concorre Interagindo nas rádios Band FM Cultura FM Na TVCHD E nas nossas redes sociais Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica especializada Boutique do Café Implanto Prime Daisy Sobral Brand Yes Cosmetics Karina Elétrica 3 HD Solar Família é Tudo Próximo sorteio 10 de outubro Mais uma promoção Juntos a gente faz a diferença Qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho Pra chamar de meu Não quero mais me preocupar Com o aluguel Eu quero a chave Da minha felicidade Eu não quero perder Essa oportunidade Imagine você Tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar E participe da maior promoção Que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Como são Casa dos sonhos A casa dos meus sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidrobox Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos sonhos Grupo RCN RCN Notícias Sete horas e cinquenta e quatro minutos agora Sete e cinquenta e quatro Olha só gente O Senai de Três Lagoas foi palco ontem De mais uma edição da Jornada Tech Um evento promovido pela Fundação Telefônica Vivo Em parceria com a Secretaria Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul A iniciativa reuniu estudantes da Escola Jomap Para uma troca de conhecimentos avançados Sobre o futuro do mercado de tecnologia Acompanha Três Lagoas recebeu nesta terça-feira a Jornada Tech Um evento promovido pela Fundação Telefônica Vivo Em parceria com a Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso do Sul O encontro aconteceu no auditório do Senai E trouxe importantes discussões sobre as possibilidades de carreira Na área de tecnologia Alunos da Escola Estadual Jomap Tiveram a chance de aprender mais sobre temas como processamento de dados e inteligência artificial Dois assuntos que vem ganhando cada vez mais relevância no mercado de trabalho A diretora da Escola Jomap, Lourdes Nery, destacou a importância da iniciativa para os jovens A Jornada Tech nós estamos inaugurando no Estado de Mato Grosso do Sul Então a nossa escola é a primeira escola a receber este evento Que é da Fundação Telefônica Vivo Que tem parceria com a Secretaria de Estado de Educação Junto com os cursos de Ciência de Dados Como nossa escola oferta o itinerário de qualificação profissional Ciência de Dados há três anos Então agora nós recebemos essa palestra Com a participação de dois profissionais da Vivo E um profissional de uma empresa Aqui de Três Lagoas Que trabalha na questão da tecnologia Da inteligência artificial Que está diretamente ligado ao nosso curso de Ciência de Dados A diretora da Escola Jomap destacou ainda a importância dessa experiência Para os alunos que já estão atuando nesta área na escola Como eles já estão neste processo Então deste evento estão participando os alunos do primeiro Do segundo ano integral e do terceiro ano Então eles estão tendo experiência com profissionais da área Estão vendo as possibilidades de estarem atuando Ou simplesmente de aperfeiçoar o seu conhecimento E trazer para a sua prática, para a sua realidade Aquele conteúdo teórico que eles estão tendo em sala de aula Então é interagir com o mundo Que hoje a gente sabe que é da informática É da informatização de dados E hoje a questão da inteligência artificial está muito em alta Então nada melhor do que nós trazermos pessoas capacitadas para isso A gerente de projetos da Fundação Telefônica Vivo Alexandra dos Santos Destacou que a parceria teve início em 2022 E proporcionou a estudantes de várias cidades A oportunidade de pensar no futuro Com uma perspectiva mais tecnológica Aqui em Mato Grosso do Sul Nossa parceria iniciou em 2022 Então a gente apoia a rede na implementação do currículo de ciências de dados Do curso de ciências de dados E também de outros cursos na área de tecnologia O programa tem como objetivo Apoiar as redes a fortalecer a formação desses estudantes na área de tecnologia Então além dos estudantes de curso de ciências de dados Outros cursos também na área A jornada TEC segue proporcionando conhecimento E deve continuar modificando a forma como os jovens encaram a tecnologia Um evento que mostra que o futuro está cada vez mais presente E hoje nessa palestra, né, dessa jornada Jornada TEC Que é uma das ações do programa Pense Grande TEC Que acontece junto às escolas O tema inteligência artificial A discussão foi exatamente nesse sentido A gente estava conversando aqui com alunos de ciências de dados E sem dados não existe inteligência artificial E sem inteligência artificial hoje a gente faz pouca coisa Inteligência artificial ela está presente em quase todas as nossas ações Você vai no mercado, você não tem ideia Mas está ali utilizando Quando você paga uma conta sozinha Inteligência artificial faz parte desse processo Então a ideia é a gente poder fomentar E começar essas discussões com os estudantes Para eles direcionarem inclusive a reflexão sobre inteligência artificial Ainda enquanto eles estão na escola 7 horas e 59 minutos agora 7 horas e 59 minutos Gente, nós já estamos chegando ao final do RCN Notícias Desta quarta-feira Agradecendo pela tua audiência Muito obrigada para você que esteve conosco até agora Hoje não deu tempo da gente interagir por conta da entrevista Mas amanhã a gente volta a partir das 6h30 Em mais uma edição do RCN Notícias Eu desejo para você um ótimo dia E até amanhã Apoio Madeforros Valorizando o seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas Ruiz Climatização Tecnologia e inovação na palma da mão RCN Notícias Power Author Auxiliadora